Fala galera, esse corte que vocês vão ver agora é um corte de uma live que tá rolando quase toda sexta-feira aqui no canal, às 8 horas da noite, onde eu respondo as perguntas de vocês. Se você quiser participar dessa live com comentários, dicas, sugestões, perguntas, qualquer coisa, me segue, arroba o Cris Costa no Instagram. Então, bora assistir o corte! E a última pergunta aqui, por que gosta tanto de moto? Cara, eu acho que... eu gosto tanto de moto um pouco pela aventura. Eu gosto de não ter a vida tão certinha, tão regradinha, e a moto é um meio de eu fazer isso, de eu não ter a vida tão 100% certinha, tão 100% regradinha. Tanto que, velho, todo mundo que eu conheço me fala, moto é perigoso, moto é isso, moto é aquilo, moto é aquele outro, compra um carro, vende a Dain e compra um carro, você consegue um carro bom pelo valor dela. E, velho, mas eu não vou ter a alegria que eu tenho dirigindo um carro, a mesma alegria que eu tenho na Dain. Tanto que o pessoal que assiste meus vídeos vê, eu tenho uma moto custom e eu não ando com a cara fechada que nem todo mundo, tá ligado? Que o que a galera de moto custom geralmente faz, velho? É uns 80% que fazem isso. Pegam, guidão aqui, me fecha a cara e anda aqui, ó. Cara fechada. Não olha pra ninguém, não sorri pra ninguém, o cara é um malvadão, o cara é o rei e a moto é o trono dele. E, velho, comigo não é assim, velho, eu ando sempre alegre em cima da moto, velho, eu curto pra caramba, eu sou super alegre em cima da moto. É um sentimento muito estranho, velho. Não tem muito como descrever isso. Não sei se vocês já assistiram o último filme que saiu da Pixar, o Soul, S-O-U-L. Que tem uma parte que eles vão lá pra uma zona de concentração, entre aspas. Que é quando as pessoas fazem algo que elas gostam muito, que elas são apaixonadas, elas vão pra aquela zona. Que é meio que uma zona de conforto. E, velho, é isso que eu sinto quando eu tô andando de moto. Tem uma faixa de giro na Dyna ali, sexta marcha, 120, 120 e poucos por hora, que a moto vibra zero. Se você acelerar, a moto tem potência. Se você quiser frear, a moto tem freio pra caramba pra isso. Mas, velho, ali é o momento que eu me sinto zen com a moto. Porque a moto é você e a estrada, é a conexão máxima que pode ter, velho. Eu tinha isso com a Shadow também. A Shadow, eu lembro bem, em quinta marcha, entre 110 e 120 km por hora. Tinha essa faixa que, velho, pra mim era lindo, velho. Não tem outra expressão que eu possa usar, se não sublime. Uma coisa que eu pego quando eu relaxo, eu fico tranquilo, eu esqueço dos meus problemas. Que, velho, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema na vida. E todo mundo administra isso de algum jeito. Algumas pessoas vão pra videogame, algumas pessoas vão pra cerveja. A cerveja pra mim não é um escape, é só um tiragostinho. Tem gente que vai pra drogas. Cara, eu fui pra moto. A moto é o meu vício e é um vício que eu gosto de ter. Não é um vício ruim, não. Bem na moral.